Nada mais ridículo do que verificar que a internet inteira anda se debatendo com uma questão que diz bem a respeito da mentalidade de confronto existente nos dias atuais. Quem é melhor? Taylor Swift ou Beyoncé? Tudo porque ambas lançaram discos em um curto espaço de tempo entre um e outro, levando a comparações estúpidas de toda a ordem. Então, atendendo a centenas de pedidos aqui do pessoal que segue o tio aqui, eu resolvi ouvir os dois álbuns e eu trago aqui as minhas opiniões a respeito de cada um deles, sem fazer comparações burras. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, para você que está sabendo a respeito do Summer Breeze Brasil 2024, saiba que eu já fiz um vídeo lá no meu canal no YouTube com os shows que eu recomendo para o primeiro dia do festival, que vai acontecer dia 26 agora de abril, cara. Inclusive, eu comento a respeito do show que o Jim Simmons vai fazer nesse dia. E você que quer ir ao festival, você não pode vacilar. Clique aqui no link da bio e garanta o seu ingresso antes que todos eles se esgotem, cara. Depois, não vai ficar chorando, né? Dizendo que perdeu a oportunidade de ir no festival, aquele papo todo, aquele blá, blá, blá. Então, garanta o seu ingresso e assista a esse vídeo que eu fiz e aos outros vídeos com as minhas recomendações dos outros dias do evento. Você vai ficar positivamente surpreso ou você vai ficar puto da vida, caso você seja um desses metaleiros botocudos, que vai ficar falando, ah, o cara não recomendou o show da minha banda. Bom, aí é com você, meu amigo. Não perca essa oportunidade. O que vai ficar com ela? Meu amigo e minha amiga, logo de cara aqui eu me deparei com dois álbuns longuíssimos, tá? O da Beyoncé, que é o Cowboy Carter, tem 27 faixas, né, incluindo as trocentas vinhetas, né? E o da Taylor Swift, que é intitulado The Torture Poets Department, na verdade é um disco duplo, sendo que a segunda parte, denominada The Torture Poets Department, The Anthology, foi lançada horas depois da primeira parte. E no total, esse disco duplo tem 31 faixas. No caso da Beyoncé, o seu disco Cowboy Carter soou bastante surpreendente pra mim, cara, e de uma maneira positiva. Por quê, cara? Porque nesse disco ela deixou parcialmente de lado, né, as vertentes eletrônicas excessivamente programadas dos discos anteriores dela. E ela se concentrou, cara, em sonoridades dos violões, cara, pra conduzir a espinha dorsal do disco. A abertura desse álbum, com American Reckon, traz uma vibe mais orgânica em termos sonoros, né, do que a gente tá acostumado a ouvir dela, né? Além de melodias e harmonias, cara, que são mais comuns, assim, à moderna country music, country music dos dias atuais, cara. E ainda mais surpreendente, cara, é a inclusão na sequência de uma bela versão de Blackbird dos Beatles. Embora a letra dessa canção seja absolutamente coerente com o engajamento com os direitos civis, né? Procura saber a respeito disso, incluindo a própria explicação do Paul McCartney a respeito do significado da letra dessa canção. E por falar em versão, esse disco tem uma outra versão bem legal, cara, que é a Jolene, que é um clássico da country music antiga, que foi eternizado pela Dolly Parton, que é uma das compositores. E aqui nesse disco recebeu uma abordagem sonora quase, quase minimalista ali, sabe? Sem excesso de instrumentação e com uma interpretação certeira por parte da Beyoncé e do coral. Inclusive, essa mesma fórmula, ela foi aplicada na canção seguinte, cara, que é uma canção também muito boa, intitulada Doctor. As atmosfericamente épicas canções, inclusive alternando com uma certa simplicidade sonora, como acontece em Sixteen Carriers, também caiu muito bem, cara. E essa simplicidade também funciona de uma maneira tocante em Protector. E numa outra canção bem vibrante, que é Texas Holden, com violões, com banjo e com bumbo, cara, oferecendo assim uma base muito segura pra outro belo canto da Beyoncé. Aí tem Bodyguard, cara, que é um respiro nessa vibe country e que faz o ouvinte embarcar numa excelente canção pop, né? Com um tratamento sonoro dance, soul elegante, até com uma vibe meio europeia. Só que a sonoridade costumeira da Beyoncé surge num hip-hop intitulado Spaghetti, ou Spaghetti, que dá uma quebrada total no clima do disco pra então retomar depois aquela vibe country com a interessante Allegato Tears, cara. Que é claramente inspirada em harmonias e melodias daquelas baladas de sauna rock. É, por incrível que pareça, cara. E por falar em baladas, cara, na sequência, vem uma das mais belas baladas que a Beyoncé já fez, cara. Intitulada Just For Fun, que é uma canção introspectiva e ela é esperançosa ao mesmo tempo, né? Tem um lindo arranjo de cordas ali. E essa música é seguida pelo dueto com a Miley Cyrus numa canção interessante e delicada, intitulada Too Most Wanted. Essa vibe, ela é mantida também numa canção também muito interessante, intitulada Leves Jeans, cara. Que tem a participação ali daquele presepero lá do posto Malone, né? Que até que se sai bem dentro ali de uma canção que é muito bem composta e muito bem arranjada, cara. E aí, depois, tem uma curtíssima e desnecessária canção intitulada Flamenco. Serve apenas pra Beyoncé demonstrar os seus gorjeios vocais. E aí, depois dela, surge mais uma também das trocentas vinhetas do álbum pra introduzir uma estranha e energética canção intitulada Ya Ya. Tem uma vibe soul meio anos 60, assim, muito bem construída pelos vocais da Beyoncé, cara. E com citações de grandes canções daquela época, cara. Como Good Vibrations, do Beach Boys. E These Boots Are Made For Walking, da Nancy Sinatra. Presta atenção que você vai identificar isso. E aí, depois, tem uma canção razoável intitulada River Dance. Que tem um violão ali dedilhado, cara, que chamaria a atenção do Jimmy Page, pra você ter uma ideia. E tem uma batida que poderia levar essa faixa, cara, pras pistas de dança, tá? Enquanto tem uma outra canção chamada Two Hands to Heaven, que leva a Beyoncé de volta ao R&B eletrônico, né? Que notabilizou a carreira dela. Embora essa música tenha um arranjo bastante econômico em termos de instrumentação. E com os resultados, assim, bem pouco destacáveis dentro do contexto do disco. Isso é muito diferente, por exemplo, do divertido e do insinuante dueto da Beyoncé com a própria Dolly Parton, num R&B totalmente eletrônico intitulado Tyrant, tá? Embora, assim, a Dolly Parton só cante na primeira parte da canção. E essa música, ela é seguida também por uma das poucas canções irregulares do álbum. intitulada Sweet Honey Bucking, que tem a participação de um tal de Shabuzzi, que eu nunca tinha ouvido falar. E essa música tem um arranjo, pra mim, bastante confuso, cara. Só que essa música, ela antecede um final apoteótico com uma canção ótima, intitulada Amen. E aí, a gente tem, então, o novíssimo álbum duplo da Taylor Swift. Dividido em duas partes, como eu já mostrei no início do vídeo. O The Torture Poets Department, ele começa com Fortnight, que é um synth pop lento, que tem a participação, mais uma vez, do presepeiro do Post Malone, que, inclusive, até essa música, ela só simpática em termos sonoros, né? Mas que traz na letra o início da lenga-lenga, do rompimento, do relacionamento dela com seu último namorado, e umas divagações pseudo-poéticas. E essa mesma vibe, ela prossegue na faixa título, numa outra música chamada Guilty As Seen, e em My Boy Only Breaks His Favorite Toys, que são canções claramente inspiradas naquelas músicas introspectivas que o Prince fazia. só que acrescidas de uma instrumentação que foi meio emprestada ali de umas canções do The Weeknd. Presta atenção que você vai sentir essa conexão. E mesmo com essas referências, cara, essas músicas, apesar disso, elas não são como pastiches sem criatividade, e elas garantem, assim, uma audição legal pra ouvidos sem radicalismos burros. Só que depois disso, começa a aparecer um certo tédio com a interpretação chorosa da Taylor Swift, que começa a surgir a partir de uma música mediana chamada Down Bad, quando você percebe que as melodias, cara, e as harmonias começam a soar muito parecidas entre si, cara. E isso acontece até mesmo quando as batidas ficam mais aceleradas, como nas canções meio razoáveis, como So Long London e I Can Do It With A Broken Heart, ou nas músicas mais cadenciadas, cara, como umas canções interessantes, como But Daddy I Love Him, e até mesmo nas baladas, como umas canções delicadas, como Fresh Out The Slammer, Florida, que tem a participação da Florence and the Machine, Lomley, The Smallest Man Who Ever Lived, e Who's Afraid of Little Old Me. E aí, quando a gente mergulha na segunda parte do álbum, que é o Anthology, esse tédio sonoro, cara, ele aumenta ainda mais com mais chororôs, pseudo-poéticos, cara, que são perfeitos pra conquistar os coraçõezinhos das fãs menininhas que idolatram a Taylor Swift de uma maneira quase que estúpida. Quase não, né? Desde o início, com uma música chatíssima intitulada Black Dog, a Taylor Swift dá a impressão de que ela tá cantando as mesmas melodias do primeiro disco, do volume 1, só que com as bases igualmente tediosas, cara. E nem mesmo quando uma boa canção aparece ali no meio, chamada Soul High School, mesmo essa canção, ela não ameaça quebrar essa sequência de monotonia, cara. Inclusive, essa música, aliás, ela tem uma atmosfera sônica, que ela podia, por exemplo, tá num disco do Coquita Twins, pra você ter uma ideia. E mesmo assim, cara, a experiência de ouvir o álbum inteiro, nem assim essa experiência se torna prazerosa pra um adulto com uma mentalidade de adulto e não um adulto com uma mentalidade de um adolescente de 15 anos, cara. Eu tive que fazer um esforço sobre-humano pra continuar acordado durante a audição desse disco da Taylor Swift. Então, no final, né, avaliando os dois álbuns, ficou muito claro pra mim, cara, sem fazer comparação, que a Beyoncé, ela se engajou em produzir um álbum que seja relevante no futuro, enquanto a Taylor Swift se contentou em cantar umas musiquinhas pra ninar coraçõezinhos aflitos das suas fãs mirins, né, com uma lenga-lenga chorosa a respeito das suas dores amorosas, enquanto, na verdade, ela está feliz com o seu novo namorado lá, o jogador de futebol americano, e, evidentemente, está com a sua conta bancária recheada com bilhões de dólares, né, que entraram nos últimos três anos. Nesse sentido, existe uma diferença gritante entre um disco e outro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desses dois discos, né, ou melhor, desse disco duplo da Taylor Swift e do álbum da Beyoncé. Aqui nos comentários, coloca aqui o que você achou desses discos. Você gostou? Você não gostou? O que é que você gostou? O que é que você não gostou? Tá bom? Não esqueça, coloca aqui. E, evidentemente, que não esqueça de clicar aqui embaixo na descrição do vídeo pra você adquirir produtos incríveis que a gente sempre tem a oferecer pra vocês, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos, e até a próxima!